Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e vamos falar sobre Save the Date. Você sabe o que é? Tem dúvida se ele é obrigatório ou não? Qual é o tempo certo para você avisar aos seus amigos e familiares sobre a data do seu casamento? E ainda quer sugestões de como você pode fazer o seu? Bom, então fica com a gente que esse é o tema de hoje, logo após a vinheta. Hoje vamos falar sobre o Save the Date, a expressão que significa reserve a data. Bom, ele é uma espécie de pré-convite enviado aos seus convidados com pelo menos seis meses de antecedência. Mas ele é obrigatório? Bom, a minha resposta é simples. Não, ele não é obrigatório. Se vocês, casal, acreditam que não tem necessidade de enviar esse pré-convite para os seus convidados, seja porque a lista é formada por pessoas muito próximas, realmente só familiares, amigos, pessoas que você tem esse contato direto e vocês podem esperar o tempo de envio do convite oficial, que normalmente acontece de dois a três meses antes, ok, não tem problema. Mas a gente acredita que o Save the Date, ele realmente é uma forma divertida, diferente e pode ser sem custo, né, de você avisar para os seus convidados. Claro que existem outras formas, pessoas fazem vídeos, tiram fotos profissionais, mas ele pode ser uma opção, na verdade, sem custo para você avisar. Afinal, você começa a organizar o seu casamento com um, às vezes até dois anos de antecedência. E aí, você não vai avisar os seus convidados e perder a chance de ter as pessoas que você gosta por perto? Bom, vale pensar nisso, né? Então, essa é a principal função do Save the Date. Você avisar os seus convidados com antecedência para eles se programarem na data do seu casamento e não agendarem nenhum outro compromisso. Bom, e por que a gente falou lá atrás, né, logo no iniciozinho do vídeo, que você precisa de pelo menos seis meses de antecedência? Isso, principalmente, para os convidados que são de fora do estado ou do país, para eles se organizarem financeiramente, comprarem passagem, verem hospedagem, realmente conseguirem se programar e ver todos os detalhes que envolvem uma viagem. Bom, isso se você está convidando pessoas de outro lugar. Agora, se você for fazer um Destination Wedding, né, que é você se casar em outra cidade ou outro país, aí você precisa ainda de mais tempo, que chega a dez. O ideal é até um ano de antecedência pelos mesmos motivos, para os seus convidados também se organizarem financeiramente e realmente estarem com a data livre para comparecer no evento de vocês. O ideal é que vocês coloquem no Save the Date a data do evento, a cidade onde vai acontecer e o nome de vocês, é claro. E o envio, como a gente falou, ele pode ser por e-mail, ele pode ser no WhatsApp. A ideia é que ele seja bem informal, tanto na questão do envio, quanto no layout. Que aí você pode trabalhar, às vezes, a identidade visual do seu casamento, se você já tiver, pode ser uma foto de vocês, pode ser um desenho, pode ser uma imagem de banco, né, de imagem. Às vezes, uma imagem que você pegou no Google. Bom, para aqueles casais que têm um pouquinho mais e podem investir, hoje está sendo muito comum casais fazendo vídeos, fazendo animações. Bom, aí vai realmente do bolso e da criatividade do casal. Aqui, como a nossa ideia é mostrar para vocês opções que sejam boas, com bom custo-benefício, a gente está trazendo uma dica que é através do site Canva. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, tá? O link, na verdade, do site, na descrição aqui embaixo, que você pode acessar e você pode fazer gratuitamente o seu Save the Date. E ele é muito simples. O site, ele é auto-explicativo, praticamente. Você seleciona ali os ícones, as imagens que você quer, que você gostou. Pode colocar a foto do casal. E aí você já tem o seu arquivo bonitinho ali, para você enviar por e-mail, pelo WhatsApp. E sem custo nenhum, que é a melhor opção. E ainda você consegue avisar os seus convidados para todo mundo se organizar. Ah, e por fim, vale lembrar que o Save the Date, ele não é o convite oficial, tá? Que normalmente é feito de dois a três meses antes. Ele é um pré-convite. Bom, e aí? Gostaram do vídeo de hoje? Tiraram todas as suas dúvidas? Você vai ter um Save the Date para o seu casamento? Então, comenta, deixa aqui, interage com a gente, participa. Conta para a gente a sua experiência, se você já casou, como foi o seu Save the Date, qual foi a forma criativa que você fez. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!